Com o apoio a Design Services, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores. E hoje trago a resolução de um grande mistério. Ah, faz explicar o que é que o Marcelo Rebelo Sousa foi fazer ao multibanco ontem, depois do chumbo do orçamento. É que eu quero muito saber. Não, mas isso parece muito fácil, estava à vista de todos, foi pagar uma conta, não há grande mistério. E o mais misterioso é o facto do Presidente da República não usar ainda os serviços de home banking, não é? Parece um homem tão moderno. Eu também não uso, olha. Parece Ana Galvão, é isso que eu ia dizer. Lá está, lá está, mais me ajudas. Mas em ti não acho estranho não usar. Misteriosas são também as gargalhadas audíveis no direto da TVI. É um passeio de reflexão, Sr. Presidente. Vamos ver então para onde se encaminha o Presidente da República, não entrou para o Palácio, passou a porta principal do Palácio de Belém, não sabemos se vai talvez jantar, porque neste momento não temos, aliás vai ao multibanco, vai ao multibanco agora, julgo que vai fazer, vai pagar uma conta, parece-me que é isso. Espero que ninguém consiga filmar o código de multibanco do Presidente da República. Alexandre, eu não sei se me estás a ouvir, ou há pouco referia que seria um papel com notas, na verdade é conta eventualmente do telefone ou de qualquer outra coisa. É um momento inusitado, é de facto inédito. Sim. É inédito. Já dávamos à parte do inédito, eu nunca tinha ouvido ninguém rir tanto com uma simplicidade ao multibanco, não sei se era outro jornalista, se era mesmo o cameraman, era alguém a rir muito em cima da câmara. Sim, sim. Só abenço o disto e vinha para aqui todos os dias dizer só, pode retirar o seu cartão. Agora, uma pequena correção, isto está longe de ser inédito, Sr. Jornalista. Mais rigor, por favor, basta ir aos arquivos da própria estação para perceber que em agosto de 2017 noticiaram isto. Marcelo Rebelo de Sousa surge numa fila do multibanco. As imagens mostram o chefe de Estado, pacientemente, à espera da sua vez para pagar contas. O Presidente da República foi filmado ontem à noite, em Cascais. No vídeo vê-se Marcelo a dar o talão que tinha ficado na ranhura da máquina ao utilizador anterior. Mas qual é a espetacularidade disto? Explica-me, por favor. Marcelo a usar coisas que pode usar normalmente no seu dia-a-dia, como nós todos usamos, não é? Exatamente. Portanto, foi só mais uma quarta-feira em Belém, ontem, lá porque morreu a geringonça, o mundo não para, não é? A vida tem de continuar e a conta da Epau não se paga sozinha. Vamos então ao verdadeiro mistério que eu trago hoje. Antes tenho de contextualizar. Nós aqui no estúdio temos algumas televisões, não é? Sempre sem som, por razões óbvias. E às vezes há coisas que nos chamam a atenção. Vemos só a imagem e ficamos intrigadas. Há dias, na CMTV, uma entrevista a Mário Jardel foi interrompida por uma senhora que rompeu num pranto. Claro que eu não penso noutra coisa desde que vi aquilo, não é? O que será? O que será? O que levará uma pobre sexagenária a chorar na presença de Mário Jardel? Bom, já vamos descobrir. Comecemos pelo início. Não quero que percam a introdução do Manhã CM por Duarte Ciopa. E vá, diz lá, Ana, sei que estás mortinha. Qual é o prato preferido do Duarte? Posso? É Ciopa. Podia ser em Ciopado. Mas Fadela, é com um grande gosto que eu te recebo aqui no Manhã CM. Era um gosto que eu já tinha há muito tempo, porque tu fizeste vibrar todos os portugueses e continuas muito patente aqui no coração dos portugueses. És um homem que os portugueses adoram. És um homem que nunca irás ser esquecido. E és um homem que eu te digo que és mais português do que brasileiro. Porque nós amamos-te de verdade. Eu te digo, eu, Duarte Ciopa, é que digo qual é a tua nacionalidade verdadeira, não é? O subtexto aqui é porque nós amamos-te de verdade. Não somos como esses chacanas dos brasileiros que te amam a fingir. Além de que talvez seja ligeiramente exagerar tudo isto, não é? Apresentar Jardel como um símbolo nacional. E atenção, se há pessoa que adora o Jardel sou eu, mas não creio que seja tipo Amália, Eusébio, Jardel, não o imagino no panteão. Só se for num novo jantar da Web Summit a beber uns copos. Então deixei a bota de ouro no esporte. Deixei uma de bronze, vou deixar a de ouro e a de prata no porto. Da próxima vez correto. Porque essas botas que me ajudaram foram os adeptos. O futebol com o do ponto, o esporte, onde eu conquistei. O Jardel trouxe as botas para Portugal. Um aplauso, por favor. Isto é sinal que não esqueces Portugal. Palmas, palmas. E és um homem grato aos portugueses. Tudo e mais um par de botas. Exatamente. Lá onde Jardel perdeu as botas. Um aplauso, primeiro, não se justifica, Duarte. E segundo, não se pede, não é? Pois é. As palmas são como os elogios, não é? Ou saem ou não. Exatamente. Ou a pessoa dá espontaneamente ou não vale a pena. Não vamos solicitar, não é? Tipo, fica muito bem este penteado. Não acha, Ana Inês? Pronto, obrigada. Mas eu confesso que apesar de não estar tão entusiasmada como Ciopa, está-me a saber bem ouvir o Jardel novamente. Ele que trouxe para Portugal. Aquela forma de marcar gols de cabeça? Não, não. Mítica? Não, não. Esta forma de falar de si na terceira pessoa como se fosse outra entidade. Um estilo que fez escola e perdura até hoje. Foram 16 milhões de dólares que só fui vendido. Se imagina o Jardel jogando hoje. Era 200 milhões de euros. Durante muito tempo achei que eles eram gêmeos. Os irmãos Jardel. Era um que falava e outro. E o outro nas flash interviews a falar do que o Jardel acabava de fazer. O Lietzan também fazia muito isso. Exatamente, exato. A partir daí eu lembro-me que todos começaram a falar assim. Fez escola, fez escola isso. Exatamente. Bom, mas vamos ao que interessa. Que hoje nós estamos aqui para falar propriamente do Super Mario, mas da senhora que estava na plateia para bater palmas ao Super Mario, sempre que o Super Duarte Ciopa requisitava. Contudo, teve liberdade criativa e do nada resolveu chorar em vez de aplaudir. E chorar muito. O que eu compreendo perfeitamente. Porque se eu tivesse acordado cedo para assistir ao vivo às manhãs FM, faria o mesmo. A jurar. Mas porque terão caído lágrimas dos olhos desta senhora? Eu trago-lhe aqui três hipóteses. Tipo, quem quer ser milionário? Então vá. Terá sido porque A. Gostava muito da Karen Jardel e tem pena que as coisas não tenham dado certo. Certo. B. Influenciada por Jardel e gastou todo o seu dinheiro em Guaraná, o que a deixou na bancarrota e com muitas caris. Ou C. Nenhuma das anteriores. Ah, eu aposto na primeira. Eu juro que também fiquei de coração destroçado quando eles separaram ele e a Karen. Imagino. A sério. Se bem que também ela também fica bem com o Feliz Gaidão. Eu vou dizer Guaraná. Achas que foi do Guaraná? Sim, Guaraná e Caris. Será do Guaraná? Será não o Caris? Será do Guaraná. Falharam as duas. Mas é difícil de eu perceber. A resposta correta é C. Nenhuma das anteriores. É o que eu sei fazer de melhor passando todas as minhas experiências de vida do futebolístico. Deixa-me interromper aqui porque isto não é comum acontecer numa situação destas. Nós temos aqui uma pessoa no público que está muito emocionada e eu tenho que saber o que é que se passa. Claro. O que é que... Eu... Não. Pode tirar a máscara? O que é que... Estão a chorar? A chorar? Está a chorar? Pode tirar a máscara? Péssima altura para tirar a máscara, aliás, porque quando uma pessoa está a chorar baba e ranho não convém. Sai tudo. Sublinha a palavra ranho, não é? Sim, sim. Mas enfim, em princípio já está tudo vacinado, não há de ser por aí. Isto tem a ver com o Jardela? Pode tirar a máscara? Pode tirar a máscara? O Mário, peço desculpa, mas isto é uma situação que eu comecei a perceber que havia uma senhora... Ele não termina as minhas experiências. Gosta do Mário Jardela? Era gira que ela respondesse. Não, odeio, porque é que estou a chorar, se está a sábarrir. Eu gosto também do... Isto é uma situação que nem sabe comportar, não é? Eu gosto de só estar a ouvir assim. É muito bom em rádio, não é? É muito agradável o som. Mas era incrível que ela fosse uma adepta que não gostava nada do Jardela. Sei lá, uma adepta do Juventude de Évora, ainda mal refeita daquele dia em 1997, em que o Jardela se lembrou de marcar sete golos aos alentos anos. Não se lembrou que nunca esqueceu. Não tirou qualquer coisa do rosto do lume. Não pôs carne a descongelar. Mas não, calma, parece que é outra coisa. Eu aqui tenho que fazer um aviso. Esta história pode ser vista por dois prismas. Diz. O prisma do Ai, que bonito e até comovente. Portanto, atenção para pessoas que tenham um bom coração. Muito bem. E do Ai, que absurdo. Pronto, vocês já sabem qual é o caminho que eu escolhi. Mas se quiserem achar lindo e também chorar, estão à vontade. Não vos condeno. Pelo contrário, eu até invejo. É assim. Quando ele jogava, nós tínhamos uma televisão. Só. Não riam. E o meu marido era muito... Adorava-o. Porque sabia que ele era muito bem fiquista e tal e qual como o Inácio disse. O Inácio. As mesmas palavras disse-lhes o meu marido. E eu queria ver uma coisa. Mas ele disse, não, porque o Jardel está a jogar. E eu sei que vamos perder. Porque o meu marido era bem fiquista. Vamos perder porque ele está a jogar. Agora estou-me a sentir mal. Agora estou-me a sentir mal. Foi uma emboscada que tu me fizeste aqui. Eu esperava que vocês chorassem. Porque eu estou-me sorrindo. Eu gostei muito do Inácio. O Inácio. Que andou com a Nareida em tempos. Não interessa. Isto já é outro assunto. Estes programas têm sempre um pianista, não é? Os pianistas têm imenso emprego nestas choradeiras. Começa agora. Começa. Eu sei que vocês, pessoas que têm emoções, têm alguma dificuldade em controladas, eu percebo isso perfeitamente. E percebo que esta senhora tem a saudade do marido. Eu morri de pena da senhora. Claro. Agora, há o que dizer, porque é das comissões mais absurdas da história. Quando ela disse que o futebolista a fazia lembrar o marido, ok, eu pensei que fosse um grande adepto do Porto, do Sporting, quiçá do Galatasaray, e que tenha celebrado muitos golos dele, momentos felizes. Agora, ser grande fã do Jardel, porque era muito benfiquista, e por isso queria vê-lo a jogar contra o Benfica, porque sabia que o Benfica ia perder bem. Eu senti o meu cérebro a sobreaquecer nessa partida. Sim, foi um curto circuito. Eu tive logo que ligar a ventoinha. Por isso, quando eu ouvi, eu digo assim, esta cara não me estranha, e foi de há muitos anos atrás, não era de agora. Por isso, o seu marido era benfiquista, mas ele queria ver o Jardel. Mas queria ver o Jardel. E quando o Jardel aparecia, já sabia que o Benfica ia perder. Sim, sabia que ia perder. Pois é. E não faz sentido. Não faz sentido. Mas temos razão. É comovente, mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido, não. E não é por tu repetires, do ar de ciopa, que isto passa a fazer mais sentido. O termo certo para o senhor não era benfiquista, é masoquista. E quando o Jardel aparecia, já sabia que o Benfica ia perder. Sim, sabia que ia perder. E teve a reviver, ao ouvir o Jardel agora, teve a reviver muito estes momentos. E o meu marido adorava. Não jogando no Benfica, não é porque não a jogava. Adorava-o aí, ficava feliz quando o via ganhar, mas triste, porque o Benfica, pronto, perdi. Isto é tudo muito esquisito. É feliz e triste, porque o Jardel marcava. Mas, por outro lado, o seu clube perdia. São os chamados mixed feelings, não é? Sim, sim. Que é mais ou menos o que eu estou a sentir agora. Por um lado, tristeza, não é? Obviamente, pelo facto desta senhora ser viúva. Mas, por outro, fascínio por esta história. E nós tínhamos aquela coisa um com o outro, porque eu não queria ver, ele queria ver. Portanto, a senhora foi obrigada, durante anos, a ver o Jardel, contra a sua vontade. Pensando bem, é natural que chora agora, não é? Agora que o vê outra vez. É tipo um trauma, não é? É o regresso de um pesadelo. É que ela não se lembrava bem. Fez-se luz naquele momento. Depois pensou, tive que o ver imensas vezes, não é? O Duarte de Ciopa achou que era como são, mas cá para mim a senhora está a chorar de irritação, porque passou anos sem poder ver, sei lá, as novelas da Globo, porque o marido tinha uma obsessão pelo Jardel. Imagina, e depois o Benfica perdia, o homem ficava mal disposto, deviam discutir. E agora, quando o viu, pensou, maldito sejas, por tua causa, perdi o último episódio do Rei do Gado. Tão boa, essa frase é ótima. Ainda se tiver nesse dia, o Benfica perdeu, lá está, como dizia a Inês, e não foi com um gol teu, que era ainda o pior cenário possível, não é? Portanto, quando perdia e nem sequer o Jardel marcava, era uma noite para esquecer. Este é o Mário Jardel que todos nós conhecemos, um ser humano maravilhoso, um ser humano que está sempre pronto para dar um abraço a todas as pessoas, é um campeão, é o nosso Super Mário, e este foi o momento que nós não contávamos, eu peço muito obrigado por partilhar a história da sua vida aqui connosco. Eu peço muito obrigado, diz o Arteciop, mais uma vez não faz sentido. Um homem que está disposto a dar abraços a toda a gente. Depois desta cena que obrigaste a senhora a protagonizar, não é? Ela que estava ali discretamente por trás da máscara a chorar, ela ainda tem de agradecer, não é? Pedes-lhe um obrigado, não faz sentido. Diz-te também que ela contou a história da vida dela, espero que a história da vida da senhora não se sume a isto. Tenha mais qualquer coisinha, sim. Eu achava que a CMTV era ali em Benfica, mas cada vez mais me convenço que é na Twilight Zone. E esta é uma história que nos emocionou a todos? Todos talvez seja exagero, eu já ouvi histórias de amor mais bonitas, igualmente dramáticas, mas um bocadinho mais românticas, tipo Pedro e Inês, Romeu e Julieta, Ricardo e Chica. Chica. Eu amo-te. Eu amo-te e és tudo. I love you, estás sempre lá! I love you, estás sempre lá! Era como a Jardel, Nari. Exatamente. Esta história que trouxemos hoje é a história de um homem que preferia ver o seu clube a perder do que deixar a mulher mudar de canal. Estamos perante uma paixão arrebatadora, sim, mas pelo Jardel, não pela esposa. Mas também diga-se, é bom da verdade. Talvez tenha sido bom a senhora nunca ter tocado no comando. É que assim que ela teve liberdade para decidir o canal, foi enfiar-se na CMTV. E o mais impressionante é que repetiu no dia a seguir. Sim, eles acharam o momento tão bom, que depois no dia seguinte aqui estávamos nós outra vez e estávamos a ver o replay. É como no futebol, não é? Foi ao VAR. Vamos ver a senhora a chorar outra vez. Não sei se é verdade, mas não vai. Extremamente desagradável com o apoio da iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas.